Fala galera, aqui quem fala é o professor Alisson, eu sou professor aqui no cursinho PEDU, eu sou professor de filosofia e sociologia, eu me graduei em história e depois eu fiz graduação em sociologia e aí acabei aí ficando concentrado na filosofia e na sociologia com o pessoal aqui ministrando as disciplinas dos dois cursos, no conexão e no engajo. Bom, eu tô aqui com a galera no PEDU desde o início, desde o projeto, no início eram só videoaulas, a gente tinha um projeto lá de fazer essas aulas ministradas online então e me lembro muito bem, a gente tava lá no IBIUS e a galera sentamos lá no café, trocamos uma ideia e de repente nasceu o projeto, né, uma proposta bem bacana, que aliás foi o que me chamou atenção, que é o que a gente mais, da minha opinião, que eu mais me identifico, né, é um cursinho bastante eclético, um cursinho bastante aberto, né, as possibilidades, com os diferentes formatos aí de aula e disciplinas e eu acho que talvez seja esse o nosso diferencial, né, de trabalhar com a galera de uma maneira mais diversificada, de uma maneira bem democrática, a gente tem as nossas assembleias, a galera da opinião deles e vamos montando e organizando as nossas aulas, beleza?